Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Implantação de radares ajuda na educação do trânsito em Belém. Até o ano que vem, mais de mil mototaxistas terão autorização para trafegar. Como descartar o lixo eletrônico? A cada 100 mil habitantes, 20 possuem esclerose múltipla. Bandeira tarifária terá desconto de R$ 1,00 este mês de setembro. Prática de exercícios físicos reduz pela metade os riscos de morte por ataque cardíaco. 80 mil alunos estarão aptos a realizar o Exame Nacional do Ensino Médio aqui no Pará. E na entrevista de hoje, Pedro Loureiro fala sobre a recessão técnica brasileira. Hoje é terça-feira, 1º de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trânsito. 15 novos radares de fiscalização eletrônica estão instalados em Belém. A intenção é prevenir e combater excesso de velocidade acima de 60 km, parada sobre a faixa de pedestre e avanço de sinal vermelho. Saiba onde estão instalados os novos equipamentos. A localização dos radares é baseada em pesquisas da CEMOB que analisam dados de acidentes e infrações no trânsito. A partir da segunda quinzena de setembro, os radares serão aferidos pelo Inmetro e estarão aptos para começar a funcionar. Os radares ficarão localizados na Avenida Pedro Álvares Cabral, com passagem Mucajá, sentido Bairro Centro. Avenida Pedro Álvares Cabral, com travessa Dom Pedro I, nos dois sentidos da via. Avenida João Paulo II, com travessa Almaitá, nos dois sentidos da via. Avenida João Paulo II, com travessa Mauriti, nos dois sentidos da via. Avenida João Paulo II, em frente ao Batalhão de Polícia Ambiental. Avenida Perimetral, em frente à Escola de Aplicação da UFPA, nos dois sentidos da via. Avenida Senador Lemos, com Avenida Doutor Freitas, sentido Centro, nos dois sentidos da via. Avenida Centenário, com Rua Major Seda, nos dois sentidos da via. E ainda falando de trânsito para fugir de engarrafamentos, muitos preferem transportes mais leves e com trafegabilidade. É o caso dos mototaxistas. Aqui em Belém, o serviço foi regulamentado em 2013. Hoje, 1.650 operam autorizados. E até o final do ano, a Prefeitura pretende legalizar mais 1.050. O serviço é um dos mais procurados pela população, seja pela agilidade ou pelo preço. É mais rápido, mais rápido. Aí eu chego daqui, eu moro até perto daqui, mas é mais rápido de chegar, né? Porque às vezes é mais rápido, né? Porque às vezes é mais rápido chegar no lugar onde a gente vai. Os mototaxis estão espalhados pelas ruas de Belém. Contudo, pouca gente sabe identificar os regularizados. Há dois anos, a Prefeitura de Belém autorizou o serviço. E desde então, 1.650 conseguiram se regularizar. Dimas passou pela primeira turma de mototaxistas legalizados. Existe, existe uma certa burocracia, mas assim, a gente entende que é necessário, porque a gente tem que fazer uma triagem, tem que ter documentos que... Muitas pessoas que não estão enquadradas no que eles querem, assim, móvel lá... Por exemplo, dois anos de habilitação é obrigatório. Muita gente não tem esse período, muita gente não está nesse prazo, nesse tempo de carteira. Então não pode entrar no processo. Outros documentos, acidentes criminais, enfim, são vários documentos. Como o serviço de mototaxi foi autorizado em Belém desde 2013, hoje, aquele que for flagrado nas ruas sem autorização e operando o serviço, imediatamente é autuado, multado e tem a moto apreendida. Para identificar o mototaxista regularizado, é preciso estar atento a alguns detalhes. A moto tem que ser branca com o número da permissão estampada nos dois lados. O capacete também é branco e possui a mesma numeração da moto. E o condutor deve estar uniformizado com o símbolo da Prefeitura de Belém. Para conseguir a legalização, o candidato precisa estar dentro de alguns critérios. Os critérios são definidos em lei. Então, para você participar, o pré-requisito é que você tenha no mínimo 21 anos, que tenha pelo menos dois anos de carteira de habilitação na categoria A, e seja proprietário do veículo. Esses são os critérios principais. Além do mais, por ser um serviço público, necessariamente você tem que ter como atividade principal. Ou seja, o seu emprego deve ser de mototaxista. Fora outras situações que são exigidas, tipo um curso de qualificação para você operar esse serviço. Até o final deste ano serão regularizados mais 1.050 mototaxis na capital paraense. Quem já passou pelo processo sabe as vantagens. Dar mais um respaldo para a população, em termos de segurança. Somos mototaxistas capacitados. Pagamos seguro de vida, essas coisas. Então, isso é muito importante para que as pessoas venham contar com o nosso trabalho. E agora o assunto é economia. O Produto Interno Bruto do Brasil recuou 1,9% no segundo trimestre deste ano em relação aos três primeiros meses anteriores. O Brasil, segundo especialistas, entrou na chamada recessão técnica, que ocorre quando a economia registra dois trimestres seguidos em queda. O planejador financeiro Pedro Loureiro explicará o que representa isso para o país. Marcos, com a declaração do IBGE na última semana de que o Brasil está em recessão técnica, nós viemos aqui com o nosso planejador financeiro Pedro Loureiro para entender o que isso significa para a economia do nosso país. Pedro, deixa a gente entender primeiro o que é esse termo chamado de recessão técnica. Uma recessão técnica é quando o país passa dois trimestres seguidos com o PIB negativo. É um sinal de alerta, porque a palavra recessão mete muito medo. A gente imagina que é a pior coisa do mundo. É grave, claro que nenhum país está em recessão técnica de forma tranquila, mas vamos fazer uma conta rapidinha. Imagine que um país que tem um trimestre 0,5% negativo, no semestre seguinte mais 0,5% negativo. Ele está em recessão técnica. Um país que tem um trimestre no zero e o trimestre seguinte com três pontos negativos, está muito pior, mas não está em recessão técnica. Então, recessão técnica é sinal amarelo, alguma coisa tem que ser feita, senão vai piorar e de fato entrar numa recessão. Então, deixa a gente entender. Quer dizer que o país está produzindo menos, por que motivo de repente? Por que estão consumindo menos, estão exportando menos? Provavelmente as duas coisas. A gente sabe que a exportação até que está favorecida pelo dólar alto, o dólar está relativamente alto em relação ao real, mas a China, que é a locomotiva do mundo e é um dos nossos maiores parceiros, está reduzindo o seu crescimento. Não está no negativo, teve um crescimento de 7% no último ano. Mas ainda é muito comparado ao mundo, mas é pouco em cima do que ela vinha. Então, com isso ela compra menos e compra o que o Brasil mais vende, que é commodity, é aço, são aqueles insumos. E insumos a gente sabe que não tem valor agregado. E por isso, quanto mais é uma economia dependente de commodity, mais suscetível ela está a situações internacionais. Então, o que é que acontece? O dólar ajuda a exportação, mas a China dificulta a nossa exportação, porque estamos exportando menos. E o consumo, claro, a recessão existe, é uma dificuldade nacional, a gente sabe que existe uma crise que não foi corretamente avaliada pelo governo e que o consumo, é claro, diminuiu. Então, junto a tudo isso, a produção de bens e serviços reduz. Aí é o que a gente tem o PIB negativo. Agora, diante do anúncio dessa recessão técnica, o governo já estuda medidas para, de alguma maneira, enfrentar toda essa situação? Ele já vem enfrentando, eu acho que de forma equivocada. No Brasil, nós temos duas formas de enfrentar, tradicionais, de enfrentar crises econômicas. A primeira delas é, aumenta a taxa de juros, o que piora. As pessoas já não estão consumindo, se você aumenta a taxa de juros, você desestimula o consumo e estimula a poupança. Com isso, a economia, é claro, também retrai. E a outra forma, e isso já vem desde 1808, quando a família real Dom João veio para o Brasil, é, está em crise, dá dinheiro para o empresário. E isso não tem funcionado. Se tivesse funcionado, o Brasil estaria diferente. Vou dar um exemplo. O Brasil entra em crise, a indústria automobilística ganha benefícios. Quando acaba a crise, os benefícios ainda ficam há algum tempo, e ela não faz caixa. Porque qual é a lógica da gestão de qualquer empresa, e isso desde quando se entende de empresa? Desde os fenícios, é o quê? No período bom, você acumula para um momento de dificuldade. E no Brasil, o que é que acontece? As grandes empresas, elas são ao mesmo tempo capitalistas e comunistas. Quando o negócio está bom, o dinheiro é delas. Ponto. Elas fazem caixa, remetem para as suas matrizes fora do Brasil, e pronto. Acabou. O dinheiro é único e exclusivamente delas. Quando está em crise, elas viram comunistas. Por quê? Porque o governo tem que bancar, assumir parte desse prejuízo, e o governo nenhum assume prejuízo. Ele assume para quem paga é a população. E isso vem ocorrendo independente do partido que está no poder. Isso é histórico nosso. E é do governo federal, e é dos estados. Então, mais uma vez, nós estamos combatendo a crise, tanto no âmbito nacional, quanto nos estados, de forma equivocada. Sobe juros e ajuda a empresa. Se isso desse certo, o Brasil não estava como está hoje. Então, como é que a gente pode entender o reflexo dessa recessão técnica? Já que o país está nessa recessão, os estados também. Como é a situação aqui no nosso estado do Pará? O Pará, eu acho que é o seguinte, é um caso à parte no Brasil. O Pará, eu acho que é um estado em recessão. Porque é um estado, vamos dizer assim, recessivo. Porque nós temos, todo mundo fala das riquezas, dos nossos minérios, que é o estado do futuro, é o celeiro. É um milhão de coisas. E não vai para frente. O fato é esse. O Pará melhora muito pouco. Mas por que melhora pouco? Já falamos em outros comentários aqui, educação, a pior do Brasil, saúde, uma das piores, malha rodoviária, hidroviária, péssima, condições para produção de escoamento, péssima. Então, quando o Brasil vai bem, o Pará não aproveita a onda. Quando o Brasil vai mal, aqui a gente sofre um pouquinho mais. Então, veja bem. Nós temos aí, desde 2000, um benefício para a cadeia do alumínio, que chamam de lei do alumínio. A cadeia do alumínio, desde a extração da bauxita, até a produção mesmo do alumínio, não paga ICMS. E isso não gerou nada de benefício para o Estado. Todo mundo sabe que o saldo das ações positivas e negativas da indústria do alumínio no Pará, o saldo é negativo. E não deixou nada de riqueza. Mas aí, como é que a gente combate a crise? Prorrogando. Então, a lei do alumínio foi de 2000 até o último dia 16, agora, passou, e no dia 17, ela foi prorrogada. Então, não vai gerar nada. Veja bem, o Pará tem 24, 25 bilhões de reais o orçamento do Estado por ano. Essa lei do alumínio deve dar entre 6 e 7 bilhões de reais de benefícios para a cadeia do alumínio. O que é que acontece? Não era muito melhor cobrar esse dinheiro, pegar esse dinheiro e investir em tecnologia, infraestrutura, educação e tornar o Estado e a própria indústria do alumínio mais competitiva? Então, eu acho que o governo federal e os governos estaduais, isso vai pelo Brasil inteiro, estão agindo mais uma vez errado. Tá certo. Pedro, fica aí o alerta, então, para todos os brasileiros quanto a essa recessão técnica. Marcos, eu aproveito para lembrar que o nosso planejador financeiro, Pedro Loureiro, está com a gente aqui todas as terças-feiras no Nazaré Notícias. Se você quiser enviar temas para as nossas entrevistas, basta ligar para o 4006-9211. Agora eu volto aí no estúdio, é com você. E você pode produzir o Nazaré Notícias junto conosco, basta dar sua sugestão de entrevistas e reportagens pelo WhatsApp 98802-3444. Ainda falando de economia, dados de uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio do Pará, apontam que o número de paraenses inadimplentes chega a mais de 30%. E de acordo com o estudo, de janeiro a agosto de 2015, o número de pessoas endividadas passou de 14,3% para 30,90%. E deste total, cerca de 11,7% não tem condições de pagar a conta do próximo mês. Cerca de 90% dessa taxa de endividamento é proveniente de cartões de créditos, além de cheque especial, crédito pessoal consignado e financiamento de carro e imóvel. E agora vamos falar de educação ambiental. Com o avanço tecnológico em pouco tempo, os equipamentos eletrônicos se tornam obsoletos. O problema que muita gente enfrenta é onde descartar o lixo produzido por esses materiais que perdem a utilidade. O lixo eletrônico cresce três vezes mais que o lixo convencional. São 50 milhões de toneladas por ano. Os Estados Unidos lideram o ranking com 3 milhões de toneladas por ano, seguido da China com mais de 2 milhões de toneladas anuais. E quem pensa que neste contexto estão só as peças de computador, este especialista explica que o conceito vai além. O lixo eletrônico, na verdade, é um conceito bastante abrangente. Então ele envolve qualquer resíduo sólido que seja proveniente de equipamentos que contêm dispositivos eletrônicos. Então os eletrodomésticos, os equipamentos eletrônicos portátiles, as câmeras digitais, celulares, tablets, os computadores. Então todo componente, todo dispositivo que tenha componentes eletrônicos são considerados lixo eletrônico. E as baterias e as pilhas que alimentam esses dispositivos também são considerados lixo eletrônico. No Brasil, a legislação é clara quanto à destinação dos resíduos eletrônicos. O Programa Nacional de Resíduos Sólidos determina que o fabricante desses materiais eletrônicos disponibilize a infraestrutura necessária para o recolhimento deste material que for inutilizado. Até mesmo os pontos de venda desses produtos não podem se negar a receber o que agora é considerado lixo eletrônico. Os equipamentos eletrônicos são descartados quando se tornam obsoletos ou apresentam defeito. O problema é quando este material é descartado no meio ambiente. Esses dispositivos, as placas de circuito impresso e os componentes eletrônicos têm diversos componentes químicos que se dispostos de maneira incorreta no meio ambiente com as intempéries, com a chuva, com a acidez do solo e tal eles vão se decompor e vão infiltrar no lençol freático. Evidentemente, alcançando o lençol freático vai passar para a flora e para a fauna e nós vamos acabar sendo contaminados de maneira indireta pela cadeia alimentar. Então, é uma espécie, como alguns ameteiros já chamam, de bomba relógio, porque isso não acontece imediatamente. Isso acontece com o decurso do tempo. Com a disposição incorreta nos lixões, esse processo vai se acumulando e vai chegar a um ponto daqui a 30, 40, 50 anos que nós teremos mananciais de águas contaminadas com componentes tóxicos, principalmente cadmium, chumbo, níquel. Além de contaminar o meio ambiente, as substâncias podem provocar doenças graves nos catadores de lixo. Entre os países emergentes, o Brasil é o campeão na geração de lixo eletrônico por habitante, meio quilo por ano. A alternativa é o descarte adequado. De acordo com o Programa Nacional de Resíduos Sódios, que foi uma lei que foi aprovada recentemente pelo Congresso, já dispõe do mecanismo correto. Ou seja, o procedimento correto é você devolver para o comerciante ou para o fabricante aquele dispositivo que você já acabou a sua vida útil. Então, você usa um celular e esse celular não é mais útil, você vai lá ver o fabricante e vai devolver no local onde você comprou. A legislação, ela preconiza que o fabricante e o comerciante têm que disponibilizar a infraestrutura para receber esse material. Ele não pode se recusar. E vamos homenagear Belém em seus 400 anos. Você pode participar dessa homenagem. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos por aqui. Envie para o nosso WhatsApp imagens de prédios, praças, registros dos nossos costumes e da nossa gastronomia, do seu bairro. Mande as suas fotografias da Bela Belém que você observa. Faça um selfie. Apareça aqui na tela da TV Nazaré. Você vai ajudar a compor nossas homenagens aos 400 anos da cidade. Vamos mostrar as belezas históricas, as memórias e outras imagens da atualidade que demonstrem nosso orgulho de ser belemense. Nosso WhatsApp é o 98802-3444. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Altamira, município do Pará, o dia será de sol entre nuvens e continuará estável no período da noite. A temperatura mínima fica em 26 e a máxima pode chegar a 35 graus. No município de Barra do Corda, no estado do Maranhão, a quarta-feira será quente o dia inteiro, sem previsão de chuva no local. A temperatura mínima fica em 24 e a máxima chega a 37 graus. Em Parintins, no Amazonas, o dia será encoberto de nuvens com chuvas. A temperatura mínima fica em 27 e a máxima pode chegar a 35 graus. E agora vamos falar do consumo de energia elétrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica manteve a cor vermelha para a bandeira tarifária do mês de setembro. Para o consumidor, uma boa notícia, a cobrança terá uma diminuição de R$ 1,00 para cada 100 kW por hora de energia consumida. O valor normal é de R$ 5,50 e este mês será cobrado R$ 4,50. A diminuição nos valores cobrados é um reflexo da redução no custo de produção de energia a partir dos desligamentos de 21 maternoelétricas. Os novos valores foram definidos no dia 28 de agosto pela ANEEL e publicados no dia 31 no Diário Oficial da União. O cálculo representa uma redução de 18% no valor da bandeira vermelha, o que corresponde a uma queda de dois pontos percentuais no custo final da conta de luz. O valor adicional indicado pelas bandeiras verde, amarela e vermelha é o mecanismo adotado nas contas de energia. A bandeira verde não resulta em acréscimo na tarifa. Já com a bandeira amarela, a tarifa sofreria acréscimo de R$ 2,50 para cada 100 kWh consumidos e a bandeira vermelha R$ 4,50. Tarifa essa que não muda desde janeiro deste ano. E você acompanha ainda nesta edição. A cada 100 mil habitantes, 20 possuem esclerose múltipla. Prática de exercícios físicos reduz pela metade os riscos de morte por ataque cardíaco. 80 mil alunos estão aptos a realizar o Exame Nacional do Ensino Médio aqui no Pará. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de saúde. A cada 100 mil habitantes, 20 são portadores de esclerose múltipla, uma doença rara no Brasil. Os sintomas começam com fraqueza e dormência nas pernas. A doença compromete a qualidade de vida. As mulheres são as principais vítimas. A medicina não encontra explicação certa, mas acredita que tem a relação com os hormônios. Em todo o mundo, cerca de 2 milhões e meio de pessoas vivem com esclerose múltipla. No Brasil, o Ministério da Saúde estima que existam 30 mil pacientes. No consultório desta neurologista, por mês são atendidas cerca de 500 pessoas. Duas são portadoras da doença. A esclerose múltipla é uma doença autoimune inflamatória. A causa da doença ainda é desconhecida, a causa dessa resposta autoimune. Mas acredita-se que há uma predisposição genética e alguns fatores ambientais também podem contribuir, como deficiência de vitamina D, infecções virais deflarando essa resposta imune, baixa exposição à luz solar. Dados da Federação Internacional de Esclerose Múltipla revelam que os pacientes são jovens, têm em média 30 anos quando recebem o diagnóstico da doença. Como aqui no Brasil é classificada doença rara, poucos conhecem a esclerose múltipla e seus sintomas. Em 46% dos pacientes, a doença se manifesta com sintomas medulares, ou seja, dormência nas pernas e desequilíbrio. Elas também apresentam incontinência urinária e disfunção sexual. Em 21% das pessoas é manifestada através de neurise óptica, que é a vista embaçada e nas outras 10% podem manifestar desequilíbrios e tonturas. Transtorno de humor como depressão e ansiedade também são comuns. Fadiga, falta de energia para as atividades diárias também são sintomas. É uma doença que se manifesta na maioria das vezes em surtos de déficits neurológicos. São pessoas que subitamente perdem sensibilidade, perdem força motora, perdem equilíbrio, coordenação. Isso tende a durar algum tempo, alguns dias ou uma semana ou mais e tem uma tendência a ter uma melhora, mas desde que pode, cada surto pode deixar sequelas. O tratamento da doença é medicamentoso e contínuo. A esclerose múltipla não tem cura. Pacientes com alterações neurológicas súbitas são pacientes que merecem uma avaliação pelo médico neurologista. Perdas de sensibilidade, perdas de força súbitas, alteração de coordenação súbita, de equilíbrio, merecem uma avaliação do médico neurologista que vai fazer uma anamnese, uma entrevista clínica com esse paciente, vai fazer um exame físico neurológico completo nesse paciente e baseado nisso vai poder dar uma resposta se é um caso que condiz com a doença que merece ser investigado mais profundamente ou se é algo que são sintomas que favorecem mais outras doenças. E vamos continuar a falar de saúde. A prática de exercícios físicos reduz pela metade os riscos de morte por ataque cardíaco, principalmente entre pessoas com mais de 50 anos. Segundo uma pesquisa, a caminhada diária de 20 e 25 minutos pode acrescentar até 7 anos na vida de uma pessoa que pratica exercícios físicos com regularidade e que mantém uma alimentação saudável. A prática do exercício é primordial em qualquer idade, principalmente para pessoas da terceira idade. Além de ajudar no combate a diabetes e hipertensão é essencial para a saúde mental. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, essa é a chave para combater o envelhecimento e manter uma vida saudável. Vamos homenagear Belém em seus 400 anos e você pode participar dessa homenagem. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos por aqui. Envie para o nosso WhatsApp imagens de prédios, praças, registros dos nossos costumes e da nossa gastronomia, do seu bairro. Mande as suas fotografias da Bela Belém que você observa. Faça um selfie, apareça na tela da TV Nazaré. Você vai ajudar a compor nossas homenagens aos 400 anos da cidade. Vamos mostrar as belezas históricas, as memórias e outras imagens da atualidade que demonstrem nosso orgulho em ser belémense. Nosso WhatsApp é o 988023444. E agora o assunto é educação superior. Os candidatos ao PRIZE da Universidade do Estado do Pará, a UEPA, devem solicitar a renovação de suas inscrições até o dia 10 de setembro. De acordo com a UEPA, o candidato contemplado com a isenção integral ou parcial que não realizar sua renovação de inscrição dentro do prazo perderá o direito à isenção da taxa. O valor da taxa é de R$ 40,00. As provas de segunda e terceira etapas serão no dia 6 de dezembro de 8 da manhã a 1 da tarde. Os candidatos que forem aprovados no PRIZE e no PROCEL deverão assinar um termo de desistência de uma das vagas dos processos seletivos, pois não poderão, obviamente, efetivar a matrícula na aprovação de duas modalidades coincidentes. A programação de aniversário de criação do antigo território federal do Amapá terá seis desfiles cívicos. As apresentações iniciam no sábado em Santana e encerram no dia 19 de setembro no distrito do Bailique. Escolas dos municípios de Macapá, Santana, Tartarugalzinho, Mazagão e Laranjal do Jari vão participar dos eventos. Na programação organizada pela Secretaria de Educação do Estado foram convidados 2.300 alunos de 128 escolas públicas estaduais, sendo que 82 se apresentam no Sambódromo de Macapá e 18 na Zona Norte. E ainda falando de educação, segundo a Secretaria de Educação do Pará, 80 mil alunos estão aptos a realizar o Exame Nacional do Ensino Médio que acontecerá em outubro. Muitos estudantes já estão se preparando para o Enem. Pode ser em casa, na escola ou em cursinhos, mas a preparação dos alunos da capital paraense para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio já começou. As provas englobam habilidades que passam por todas as matérias, mas parte do aluno ter uma rotina de estudos e se dedicar para ter um bom resultado nas provas. Além de vir para cá para o cursinho, eu procuro estudar em casa através de sites que a gente vê muitas videoaulas, existem muitos sites que ajudam a gente a se preparar mais para o Enem, procurando exercícios, extras, além do cadernão que a gente resolve aqui e sempre estar atrás dos professores para tirar dúvidas, atrás dos monitores também, que eles ajudam muito a tirar as suas dúvidas aqui. Tenho a rotina de vir na cozinha de manhã, ao chegar em casa eu tenho que preparar o material do que foi visto no dia e preparo algumas horas de estudo. No meu caso, eu preparo oito horas de estudo na tarde, levo até a noite para que eu possa poder assimilar e fazer exercícios para que eu tenha uma boa preparação. Segundo este professor, a preparação começa no início do ano com orientações, dicas e resolução de exercícios das provas anteriores. Exatamente, tanto que a cada simulado verificam as suas questões perguntam quais são as questões que eles mais erraram, qual foi o assunto, tento oferecer sempre a orientação do aluno para que ele possa identificar qual é o próprio erro. Porque como o Enem trabalha com muitas orientações, o objetivo do Enem não é fazer o aluno errar ou então oferecer pegadinhas. O Enem oferece pistas, o Enem oferece uma orientação, trabalha com o dia a dia. Então ele cobra muito mais conhecimento de mundo, percepção de leitura do que o conteúdo decorado em si. Segundo dados da Secretaria de Educação do Estado, mais de 80 mil alunos estão aptos para a realização das provas do Enem, que acontecem no dia 24 e 25 de outubro. Para isso, a preparação acontece desde cedo. Para este ano, os alunos precisam ficar atentos para algumas mudanças. O e-mail será único e não poderá ser usado por mais de um estudante. O horário das provas terá um espaço de 30 minutos para que os estudantes se organizem nas salas. Os portões serão abertos ao meio-dia e às 13 horas serão fechados. As provas iniciam às 13 horas e 30 minutos. Após toda a preparação e orientação, os alunos preferem relaxar antes das provas. No dia da prova e antes da prova, eu costumo desestressar, fazer algo que eu gosto. Não costumo estudar na véspera porque isso acaba me deixando nervosa e pode influenciar. e eu sempre vou bem cedo para o local de prova que é para não correr o risco de perder a hora. Eu prefiro estudar antes, levar e antes um pouquinho da prova, dar uma relaxada. Claro, se sentir uma dúvida dá alguma lida, mas o principal é descansar porque são dois dias e é muito cansativo. Então tem que estar bem preparado. O certo é estudar. Você não vai conseguir fazer nada no dia da prova. Você tem que estudar o ano todo para se preparar no dia da prova e conseguir fazer de certa maneira uma boa prova. E vamos falar sobre o Sírio de Nazaré. O concurso de redação do Sírio está em sua vigésima primeira edição e é um dos mais tradicionais concursos de Belém destinados a estudantes do ensino médio das redes pública e particular do Estado. Carolina Guimarães tem mais informações. Para se inscrever basta entrar no site oficial do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré que é www.siriodenazaré.com.br e na página de downloads baixar a ficha de inscrição preenchê-la e enviá-la ao endereço secretaria arroba siriodenazaré.com.br junto com a cópia do documento de identificação. As fichas preenchidas também podem ser enviadas para a Secretaria da Diretoria da Festa que fica no Centro Social na Praça Justo Xermon no horário de meio-dia às 8 horas da noite. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E cada escola poderá inscrever até dois alunos. O concurso é promovido pela Diretoria da Festa de Nazaré e será realizado no dia 20 de setembro às 9 horas no Centro Social de Nazaré. Na série sobre os bairros de Belém vamos conhecer o da Cidade Velha espaço que teve seu crescimento ligado à história da fundação da cidade de Belém. O bairro da Cidade Velha em Belém é um dos mais antigos na cidade. Seu descobrimento se deu por volta do ano de 1616 e complementa a história da cidade. Nós podemos começar a trilhar a história da Cidade Velha a partir dos seus primeiros caminhos que são as ruas Rua Norte atual Siqueira Mendes a rua do Espírito Santo que é a rua Doutor Assis Na sequência nós temos a rua Doutor Malcher que era a antiga Rua dos Cavaleiros e a antiga Rua São João o atual João Diogo Então esses foram os primeiros caminhos as primeiras trilhas que proporcionaram o avanço da colonização a partir de suas construções. Nesse primeiro momento essas construções eram bem simples elas vão ganhar adquirir um caráter de suntuosidade a partir de suas reformas que ocorrem na segunda década do período Pombalino é um período que de certa forma foi próspero para essa região um período que oportunizou a vinda por exemplo de grandes construtores engenheiros arquitetos e daí nós podemos destacar o arquiteto régio Antônio Giseland que contribuiu para a reconstrução da própria catedral da igreja do Carmo projetou o antigo Hospital Real Militar atual Casa das Onze Janelas e sua principal obra que foi o Palácio dos Capitães Generais Mores o Palácio do Governador Mó inaugurado em 1772 que é o atual Palácio Lauro Sodré Museu do Estado O Lago do Peri era um dos espaços que o bairro integrava e que com o decorrer das décadas deu lugar a vários pontos turísticos de Belém A segunda metade do século XVIII este espaço conviveu com uma problemática do alagadiço conhecido como Lago do Peri que segundo um cronista do século XIX Antônio Ladislau Monteiro Baena tratava-se de um pântano que passava a ficar alagado com o período do inverno com excessivas chuvas e continuando esses apontamentos nós temos registro de um projeto de um engenheiro chamado Constantino Sherman para a dissecação desse lago e isso com o tempo posteriormente isso ocorreu com a extinção do do lago naturalmente a paisagem foi sendo modificada até por motivações planejadas como a a criação da praça Dom Pedro II a praça Frei Caetano Brandão a cidade velha é um dos bairros referenciais aqui de Belém por possuir pontos que contam a história da cidade por isso o local atrai inúmeros visitantes para apreciar as belezas do bairro eu diria que esse bairro aqui é o bairro mais importante nessa perspectiva de um turismo cultural pautada na questão histórica então ele o turista quando ele chega aqui ele pode ter por exemplo a impressão de que está num museu integral popularmente podemos dizer como um museu de céu aberto com várias unidades museológicas que trabalham especificamente a história a memória e até a arte produzida nesse espaço hoje hoje a maioria dos prédios que se encontram no bairro são tombados e preservados pelo instituto de patrimônio histórico e artístico nacional a igreja de santo alexandre a catedral metropolitana o forte do castelo e o mercado do vero peso são os pontos mais frequentados no bairro quem habita nele se sente satisfeito adoro escolhi propositalmente já adulta porque eu cheguei aqui pequenina devo ser lá pelo 1948 mas depois quando eu pude comprar uma casa eu escolhi aqui a coisa maior que tem aqui é como se nós fôssemos uma ilha nós temos uma vida independente do resto de Belém é completamente diferente o modo de viver aqui é como se nós tivéssemos realmente no passado já porque por exemplo as casas é tudo casa aqui pouquíssimos edifícios segundo a moradora o bairro possui curiosidades que tornam o local peculiar a coisa mais interessante que tem aqui nós temos um comércio particular e esse comércio da cidade velha é voltado para as ilhas nós temos 39 ilhas aqui ao redor então se você for prestar atenção é motor para barco é vela é remo é principalmente coisas que o ribeirinho tem necessidade e também material de construção mas nós saímos daqui vamos para o comércio nós temos todo o resto então nós temos uma vida ligada muito dentro aqui nós temos o cara que vem consertar goteira então esse tipo de serviço que nós precisamos e que quem mora em edifício não precisa nós temos aqui e quando a gente quer comprar roupa a gente vai aqui na João Alfredo então a gente pode até viver viver sem ir para São Brás só no caso de médico de mais do que médico de hospital que na redondeza não tem nós temos que recorrer a distância né Dona Dulce mora no bairro da cidade velha há mais de 30 anos e luta para defender o lugar eu tenho uma loucura está ficando até uma mania até uma angústia sou muito ciumenta do bairro eu não admito que falte respeito eu noto tudo aquilo de errado que fazem aqui me parece um despeito me parece uma implicância essa falta de respeito com esta área tombada e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens envie mensagem para o nosso whatsapp 988023444 se você quiser ver nossos vídeos acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook o nazaré notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá